Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Ó poderosa, treze almas, dentro das suas energias, dentro do seu campo sagrado, dentro do seu campo das almas, que está no campo santo, as energias que estão dentro também da calunga, que nesse momento, eu, diga o seu nome. Eu invoco as treze almas, que estão agora, nesse momento, a trabalhar para mim, nessa hora. Que as energias do seu campo, estejam agora e sempre ao meu lado. Que as forças e todos os mistérios da energia, do fogo sagrado, da terra, atenda sempre ao meu pedido, aonde eu invoco as suas energias e todos os seus mistérios. Me atenda agora e me traga agora de rastro, nome da pessoa amada. Nas suas forças, de todo o seu poder e de toda a magia, venha com a sua força, com o seu fogo sagrado e consuma as energias negativas que estão a atrapalhar o meu caminho e a prejudicar, afaste, afaste de uma vez para sempre dos meus caminhos, da minha presença, para que a minha vida seja de sorte, de paz, amor e felicidade. Me ajude sempre a alcançar os meus sonhos, os meus ideais sobre esta terra. Que minha vida e minha estrela brilhem a cada dia a mais e possam ser feliz e próspero com as suas forças. Me ajude a trazer agora, nesse instante, o meu amado, nome da pessoa amada. Para que venha perto de mim, assim eu desejo nas suas forças, ó treze almas. Que as energias do seu poder sejam cada vez mais fortes e mais intenso e possam me atender em tudo o que eu quero e desejo, ó poderosas treze almas. Dentro das suas forças, dentro dos seus mistérios e dentro dessa poderosa oração consagrada, com as forças dessa poderosa oração e conjuração. Estou aqui a te pedir, que amarre nome da pessoa amada. Para que venha de onde esteja, seja agora minha e meu para sempre. Voz é poder e glória e força, ó treze almas. E tudo pode nessa terra. Lance as magias, os seus feitiços, sobre agora o meu amor. Nome da pessoa amada. Para que seja agora, nesse momento, assim eu necessito, ó glorioso, ó poder das treze almas. Senhores absolutos, da poderosa amarração, nome da pessoa amada. Para que seja feita esta poderosa amarração, sobre a sua mente e seu corpo. E mostre os seus poderes e sua poderosa energia. Ó poderosa forças das treze almas. Eu peço que entre agora, nesse momento, em sua vida. Nome da pessoa amada. Para que tire a sua paz e venha agora, nesse momento, realizar os meus desejos, até os mais íntimos, aqui na terra. Ó poderosas treze almas, que suas forças me sustentem, entre em contato com nome da pessoa amada. E me traga amarrado para minhas mãos, agora, nome da pessoa amada. E que a energia do universo possa fazer tudo o que eu desejar e quiser. E que você venha, nesse momento, de rastro. Nome da pessoa amada. Que você seja sempre meu, para sempre, com as forças, das forças da sua energia e das almas. Esteja sempre em sua volta, a fazer que eu determino e quero. Seja agora, venha. Nome da pessoa amada. Ó poderosas almas, das energias do campo santo, esteja sempre ao me obedecer e fazer tudo o que eu pedir. Você seja manso, dócil, só comigo. E seja calmo, sempre, você. Nome da pessoa amada. Para que nesse momento, agora, caindo, uma chuva de néctar, de energia, do amor, sobre o seu corpo. Nesse momento, a sua mente vai mudar com toda certeza. Ela vai caindo e cobrindo, através dessa energia, uma luz roxa a brilhar em volta do seu corpo. Esteja agora calmo e manso e dócil, só para mim. E que os portais estejam agora abertos, em volta de você. Nome da pessoa amada. Para que se manifeste agora, ó poderosas almas, faça que meu amor venha agora, nome da pessoa amada. E nas suas forças, de toda magia, eu quero que cubra o seu corpo, a sua alma e sua mente. Para que afaste dele todas as energias ruins, pesadas. Para que ninguém venha a te tocar. Que nenhuma mulher, o homem, esteja ao seu lado. Assim o desejo, assim o desejo, assim o quero, assim realize o que eu mais quero nessa vida. E me traga agora, da onde ele esteja. Nome da pessoa amada. Para que esteja agora comigo, me abraçando, me beijando e me amando. E que seu corpo sinta uma saudade incrível do meu corpo. Sinta este tesão irresistível. E venha correndo para os meus braços. Seja agora, nome da pessoa amada. Com esta energia entrego, em nome das treze almas. Meu Senhor absoluto e poderoso, e com todas as suas energias, me faça esta energia brilhar em seu corpo agora. Nome da pessoa amada. Para que as suas forças estejam sempre a cobrir você, com toda a glória e luz, e sua magia e sua energia, que vem agora até a mim, diga o seu nome. Ó poderosas energias, que eu invoco em suas poderosas forças, ó treze almas. Todas as suas glórias e mistérios. Todas as energias e poder. Seja cada vez mais forte e mais intenso sobre você. Nome da pessoa amada. Para que se transforme naquilo que eu quero e desejo, ó poderosas treze almas, dentro das suas forças e dentro do seu poder, da sua poderosa oração. E com as forças desta conjuração, estou aqui a te pedir que venha agora amarrado. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças da noite, dessa madrugada, que está a brilhar no céu as estrelas, para que desça essa energia do campo santo e venha a sua direção. Nome da pessoa amada. Ó almas gloriosas e poderosas e fortes, e tudo pode nessa vida, alcance essa energia sobre o corpo, nome da pessoa amada. Para que seja agora, assim eu necessito, ó minha gloriosa, poderosas treze almas. Senhora e senhores do poder e da força, eu peço nesse momento, com toda a sua energia, que amarre. Nome da pessoa amada. Para que venha nas minhas mãos e seja meu desde agora em diante, e venha se rastejando feito cobra, nome da pessoa amada. Dentro dessa poderosa oração, você vai fazer tudo o que eu desejar e quiser. Traga nome da pessoa amada. E com os seus poderes e suas forças e todos os seus mistérios da sua vida, ó almas poderosas, ó almas fortes, ó almas de energias, vós poderosas, ó almas fortes, 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 o seu corpo, que se apodere agora das suas energias e de todo o seu corpo nesse momento, nome da pessoa amada. Venha, corra a sua gira, para que vós venha em minhas mãos, seja agora, ó poderosas treze almas, amarre com as suas energias, para que seja amarrado desde a ponta dos pés até o fio dos cabelos, para que venha trazido de rastro, nome da pessoa amada. Para que você se entregue para sempre para mim, nas forças das almas, esteja sempre em volta de mim, vós é poder e força, assim eu determino, eu quero você. Nome da pessoa amada. Ó almas poderosas, aqui vá em sua casa, não deixe dar descanso e nem dormir e nem comer e nem beber e nem muito menos ir trabalhar, não tenha paz, só tenha sofrimento e angústia, não durma sequer um segundo, só faça pensar em mim o tempo todo. Ó poderosas treze almas, eu não quero mais sofrer sobre esta terra, não quero mais chorar nesses cantos dessa casa, não quero mais ficar sem dormir, eu quero desde agora dormir sossegada e vir com toda certeza a sua energia, ir à casa do meu amado e trazer ele de rastro, nome da pessoa amada. E com as suas linhas, com as suas energias, prenda agora o meu amado e me traga agora, em minhas mãos, seja agora, nome da pessoa amada. Para que esteja sempre ao meu lado e sempre me amando, ó poderosas treze almas, com as suas forças, com as suas glórias, esteja estendendo esta energia sobre o seu corpo, nome da pessoa amada. E faça que a vida dele seja daqui para frente. Só pensar em mim o tempo todo, ó treze almas, me traga. Eu quero, eu suplico, pelas suas forças e toda a sua energia e todo o seu poder, esteja sempre a trazer o meu amor para perto de mim. Diga o seu nome. Para que venha sem demora, com os seus poderes, com as suas glórias, com as suas energias e com a sua magia e seu feitiço. Mas me faça esta amarração agora, nome da pessoa amada. Para que nesse instante venha sem demora com esta energia das treze almas, não dê sossego a você, esteja sempre em seu caminho a perturbar dia após dia, noite após noite, a todo segundo da sua vida, nome da pessoa amada. Com o poder do fogo e da terra, do ar e da água e dos elementos que estão sobre a terra, faça esta poderosa manipulação e me traga em minhas mãos, nome da pessoa amada. Para que amarre e prenda esteja sempre aqui comigo, para que nunca mais possa fugir dos meus olhares e que essa luz que está agora a cair sobre ti venha sem demora a dominar o seu corpo, nome da pessoa amada. Ó poderosas treze almas, vós como é fiel a mim nesse momento e faz aquilo que estou pedindo, faça ser ele também fiel a mim o tempo todo e me obedecer em tudo que eu mandar e quiser. Você, nome da pessoa amada. Para que, nesse momento de oração, eu faça uma grande mentalização e um grande pedido dentro dessa mentalização. E nessa hora, eu vou mentalizar ele entrando na porta da minha casa, com aquele sorriso lindo e belo e dizendo para mim que me ama, fazer a sua mentalização. E que as energias deste poder esteja agora sempre em você, a brilhar cada vez mais. E que nessa força, na força das treze almas, esteja agora a exercer este poder e esta energia em volta de você, nome da pessoa amada. Assim eu te peço, ó poderosas treze almas, que as energias do seu poder esteja agora nesse momento a lidar com ele. Que dentro dessa energia poderosa, que dentro dessa energia poderosa e forte, guie sempre os meus passos e os passos do meu amor para que ele venha para minha casa. Agora, nome da pessoa amada, para que esteja sempre em minha companhia, para sempre. Assim sempre serás, em todo o seu poder. Eu prometo agora nesse momento, com toda a força, com toda a energia e com toda a minha fé, eu creio. Eu vou divulgar ao maior número de pessoas nesse momento. Para que essa energia, dentro dessa divulgação, alcance mais pessoas que estão a precisar dessa energia. Para que cada vez que eu divulgar, eu sei que ele vai vir nas minhas mãos. Porque as almas, quanto mais eu divulgar, mais elas vão trabalhar para mim nesse momento. Que as energias de vós, assim eles, que são as treze almas, vão saber trabalhar agora. E vão estar grata por estar divulgando o seu nome. E assim, fazendo cada vez mais a sua energia brilhar a cada instante. Que assim seja, para todos sempre, em todo o seu poder, ó treze almas. Que realize sempre os meus desejos. Assim eu profetizo em seu nome. Que assim seja, assim sempre serás, em todo o seu poder e glória. Que assim seja. Amém.